Muito bem, chegamos à penúltima música do método Suzuki 1 para violino, música possivelmente 16 ou 17, em dependência do Suzuki, que é do compositor de Robert Schumann. Fazendinha Feliz. Fazendinha Feliz. Um compositor do século XIX, um compositor que é pianista, maravilhoso, um compositor para tudo quanto é instrumento, orquestra, muitas obras e muitos conceitos de línguas também. Esse tema é um tema tão conhecido, um tema famoso. E o que é legal? Tem duas frases, na verdade. Umas frases, simples frases. Repete aqui, a primeira é... E de novo. Aí a segunda frase... E volta. Então, tem esses dois motivos musicais na obra. Considera uma obra simples e fácil de se estudar. Ok? Então, como eu disse, tem duas frases. Se você parar na primeira frase e estudar, você está estudando uma boa parte da música ao mesmo tempo. Então, não adianta você seguir só lendo para frente. Às vezes é melhor olhar, analisar bem o que você está fazendo, porque essas dez primeiras notas, vinte primeiras notas, elas vão se repetir de novo e de novo igualzinho. Muitas das vezes não muda nada. Então, você já estudou a sequência. Aí você vai no segundo motivo. Estude isso. Faça isso como um bom estudo, porque ela vai fazer de novo isso. E aí sim, se você ler do início ao fim, sem ficar parando e errando, sua lição está boa. Último exercício agora. Então, vamos lá.